Loja das Cozinhas tem muita variedade pra você, olha, semana passada eles arrebentaram de vender. Então voltando após o carnaval aí em comemoração especial, porque essa semana, se você não comprou, com certeza vai ser definitiva. Tudo em oito vezes sem juros, não dá pra perder não, tá? Ó, tem muitos modelos, esse aqui é bonito, aquele ali ao lado também é uma opção bem especial, não é verdade? Tem até dormitório nessa loja, gente. Tem a cozinha Campeste, que é essa cozinha aí que você tá vendo, olha, com preço ótimo. Essa tá saindo 816 reais, sabe quanto em oito vezes? Oito de 102 reais. Você paga devagar, nem sente, né? E pode até complementar com outras peças na cozinha Campeste, tá? Agora se você quer uma cozinha maior, tem a cozinha latina, que tá vendendo muito, né? Tá vendendo muito. Uma cozinha bonita. Essa daí, olha, completa, como você tá vendo, 1.800 reais, ou oito parcelas de 225 reais. A partir do dia 15 do 2, eles vão estar com uma loja nova, na Teodoro Sampaio, 1.382. Mas continuam aqui com a loja, lá também vai ser dormitório e cozinha, não é isso? Também, dormitório e cozinha. De segunda a sexta-feira, eles funcionam das 9h30, no sábado das 9h30, no domingo das 10h até as 18h, não é? Endereço daqui é Teodoro? Teodoro Sampaio, 1557. E o telefone é 881-4006. Se você tá querendo comprar cozinha, vem pra cá. E se você já tem cozinha, mas tá mesmo precisando de um dormitório, olha que opção boa. É a loja das cozinhas, vem e faça festa. Vida nova com ano novo, hein? Agora depois do carnaval não tem mais desculpa, tem que correr.